MÚSICA MÚSICA Salve salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World E é isso aí galerinha, salve salve, bem vindos aí Bem, estou trazendo para vocês aqui mais uma de minhas builds Essa build aqui é voltada aqui para fuzil arco pesado, HBG E a munição aqui que nós iremos utilizar nesse fuzil arco aqui É a munição aqui dispersa É um fuzil arco para munição dispersa galera Isso aí, é um fuzil arco pesado onde eu utilizo munição dispersa Belezinha galerinha, então é isso aí Vou estar falando aqui da build, vou estar mostrando a vocês o que eu utilizo, os adornos E logo em seguida vamos estar encarando aí algum monstro aí para vocês verem a build em ação Show? Então antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha galerinha Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para verem conhecer meu canal, se inscreverem né Eu agradeço demais de coração e vai ajudar muito o canal a crescer Belezinha galera, dito isso, bora Vamos conhecer a build galera, vamos conhecer a build Bem, eu estou utilizando dispersa canhão da Safjiva galera É o dispersa canhão da Safjiva, eu botei a skin, essa skin aqui é do Tigrex Achei ela bem bacaninha, é o crânio do Tigrex, olha que legal É o crânio do Tigrex aqui, né, voltado aqui na arma, eu achei ela bem bacana, bem estilosinha aí Então eu deixei essa skin do Tigrex aqui, né E a arma é a dispersa canhão da Safjiva, que a gente pega farmando na dona Safjiva, né É, esse belo fuzil arco aqui Né, o diferencial dele é a munição dispersa, que tem aqui capacidade de 8 tiros Muito boa essa munição dispersa aqui, é um fuzil arco muito bom Dá um dano muito bom, né, até agora é o melhor fuzil arco aí Que eu utilizo para esse tipo de munição, munição dispersa, né É, ao lado ele tem os status, tô com um ataque de 438, afinidade de 60%, né, o desvio dele é alto Modos de personalização, eu coloquei 3 alcances ali, mais alcance próximo E 2 escudo, né, eu acho bacana utilizar 2 escudo, que já dá aí um bom bloqueio, galera, uma boa defesa aí com fuzil arco E os status de defesa, eu tô com 1.015 ali de defesa É, 14 de fogo, menos 10 de água, 4 raio, menos 14 de gelo e 5 de dragão, galerinha E o amuleto, o amuleto eu tô usando o amuleto desperta 3, né, que aumenta aí mais munição elemento Os mantos, eu utilizo rocha firme temporal, mas eu não vou utilizar manto nessa jogada E aqui tá uns 7, galera, esse é o 7 que eu estou utilizando, ó Tô utilizando aqui duas partes do bra... não, são 3 partes do braquídeos Uma parte do tigrex bruto E uma parte ali do rajang furioso, galerinha Beleza, então, vamos lá Duas partes aqui do braquídeos O braquídeos aqui que é o colérico, o novo braquídeos, né Ativa a vontade do braquídeos Aumenta o nível máximo da habilidade agitador Isso é bem interessante É... vamos tá falando agora de cada um A alma do braquídeo vai nos dar exploração de fraqueza nível 1 Dois engaixos níveis 4 e um em nível 1 Armadura do rugido rex beta mais Eu botei pelo reforço de ataque nível 2 e também exploração de fraqueza nível 1 Mais um engaixo nível 4 e um engaixo nível 1 Braços do braquídeos beta mais Agitador nível 2 Dois engaixos ali níveis 4, isso é bem bacana Fraudando o braquídeos beta mais Agitador nível 3, o engaixo nível 4, o engaixo nível 1 E as perneiras aqui É... Pés grandiosos beta mais aqui Que é do rajang furioso Que tem aqui reforço de vida nível 3 e dois engaixos níveis 4, galera Tá bem bacana, hein? É uma build aí que eu utilizo aí Ah... Não é pra encarar esses monstros aí Muito boa mesmo Dá uma boa defesa Bem bacana Vamos agora para os adornos Nos adornos... Bom, no dispersa canhão Temos aqui Uma joia de dispersão 3 E uma joia de escudo Jóia de escudo Bem interessante pô, hein, galera Bem interessante pôr joia de escudo, viu? Jóia de escudo permite bloqueio contra ataques Normalmente sem possibilidade de bloqueio Eu... Na maioria dos meus... Na maioria não Em todos os meus fuzis arcos pesado Eu utilizo joia de escudo É uma joia... Bem chatinha de pegar, viu, galera? Confesso a vocês que não é uma joia fácil de pegar, não Conheço um amigo meu que... Só foi conseguir pegar essa joia na... 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 Na DLC Depois de muuuuito... Muito, muito, muito tempo Ele só conseguiu pegar na DLC essa joia Aqui E ele conseguiu pegar nas terras guias Terras guias Pra vocês terem ideia Então é uma joia aí Que... É uma roleta russa, galera Infelizmente, né? Esse jogo Pode ser que venha uma... A joia pode ser que venha... É... Rápido Pode ser que demore muito, muito, muito Foi o caso dele Mas é uma roleta russa isso daqui É... Bom, no Elmo tem aqui duas especialistas Né? Níveis 4 aqui E mais uma especialista nível 1 Eu botei também aqui Um muro de ferro mais 4 Aqui na armadura E mais um ataque nível 1 É... No braço Especialista muro de ferro Joia dispersão 3 Tem que ser... Tem que ter essa joia dispersão 3 aqui, galera Joia dispersão 3 Pra esse fuzil arco é essencial Pois aumenta ali o poder de ataque De munição, né? É... Dispersa Logo, né? Tem que ter isso aqui Joia de manutenção em crítica 4 Joia de ataque 1 Temos aqui também a joia de manutenção Nos pés, né? Grandioso Beta+, e crítico 4 Proteção em crítico 4, galera E no manto, tudo ataque Beleza, galerinha? É... Joia de dispersão, galera Pra quem não tiver, né? Eu aconselho vocês A... Tá fazendo o... Grandes Jagras, né? Infelizmente, eu tô usando a joia de nível 3 No engaixo nível 4, né? Não tem onde pôr Eu tive que pôr aqui no nível 4 Então... Façam o evento Grandes Jagras Que dá bastante joias Né? Né? Níveis 3, né? Ah... E... Acho que é Só no Grandes Jagras E tem outro bicho também Que eu esqueci o nome É no... Lava Xote Lava Xote também Lava Xote também Aí, quando tiver o evento Também dá joias Né? Vocês podem estar farmando Nesses dois E... Eu consegui a minha joia No escudo, galera Foi no Lava Xote Né? No evento Lava Xote Que tava dando joias Eu consegui lá Fiquei lá É... Eu perdi quase um dia Tudo pra conseguir essa joia, galera Sem brincadeira, viu? Mas aí eu consegui essa joia E... Eu acho que só tem uma Se eu não me engano É uma joia de escudo Que eu tenho Essa joia... Ah não, aqui ó Tem quatro, galera Eu consegui com aquela ali Cinco, né? Então são cinco joias de escudos Né? Também ao decorrer do jogo, né? Se tu vai jogando Vai jogando Uma hora tem que cair É... Bom, as habilidades dispersas Galera Que eu fiz ali Né? Que eu botei Que eu despertei Foram aquelas ali, ó Melhoridade de engaixo Nível 2 É... Três aumentos de ataque E mais capacidades De dispersão Três Que ficou no máximo Por isso que ele tá dando aí Capacidade de oito tiros, galera Belezinha E... Também Nas terras guias Eu botei a minha afinidade No máximo Tá nível 3 ali De afinidade, galerinha E as habilidades Ficaram desse jeito Olho crítico Nível 6 Agitador 5 Reforço de ataque 4, né? É... Reforço de vida ficou no máximo Mais munição também Reforço crítico também Bloqueio nível 3 Né? Bloqueio já dá um bom bloqueio Bloqueio é muito interessante Deixar nível 3, galera Porque, lá É... Joia de muro, né? É... Joia de muro de ferro Mais 4, né? Tá ali, ó Nível 3 Diminui bastante O impacto dos ataques E reduz o consumo de vigor Em 15% Então isso aqui é bem interessante Quando vocês forem enfrentar Aqueles monstros, né? Que ficam constantemente Batendo em cima de você Né? Gigante É... Um Rajang da vida Né? Tigrex Tigrex Que é chato pra caramba Não para Então isso ajuda demais Isso ajuda demais É... Disparo potente Tá no máximo Exploração de fraqueza Eu deixei nível 2, né? Eu deixei ele nível 2 aqui Então ele ficou em nível 2 Né? Então ficou bem bacana É... É... Perícia em ferramentas Tá vindo de alguma parte Aqui do set Benção divina Tá vindo aqui de alguma joia Aumento de bloqueio E é isso aí, galera Tá aqui os adornos Esse é o set que eu utilizo E vambora agora Partir pro monstro aí Pra vocês verem aí A build em ação Belezinha, galera Então Vambora Vem comigo Bem, galerinha Chegamos aqui O monstro da vez É ele Tigrex Olha ele aqui, ó Vamos picarar logo o Tigrex de cara Que é um bicho chato pra cacete Um bicho chato pra caraca, galera É chato Ele é chato Muito chato Ele é chatão É um dos bichos mais chatos que eu já vi Olha como é que ele faz Pra lá e pra cá Botei ele pra vocês verem aí A defesa Né Ele é chato É ele o outro Ele não para Ele fica Correndo Atacando as coisas em você Tem que ser na hora certa Então ele é um bom bicho aí Pra testar esse tipo de arma, galera Pra vocês verem aí Olha o ataquezinho Na cabeça Tá no 21 Né Conforme for Vai aumentando o ataque É só a gente quebrando as partes dele Ó, já tá aumentando pra 29 Essa é a parte perigosa, galera Vocês tem que saber a hora exata Pra tá armando isso daqui Tem que saber a hora exata Pra armar isso daqui Ele é bem chatão Ele vem muito pra cima Ele não deixa você É... fazer nada Então é um chato Então é um chato Ele é chatão Encarar ele solo é bem chato Vamos tomar aqui as minhas poções Aproveitar que ele tá lá do outro lado Pronto Ele é muito chatão Bom, babou Ó, babi Na cabeça Tá quebrando, hein Tá quebrando Esperar ele vir pra cá Tá quebrando Por isso que é bom deixar Muro de ferro, galera Isso ajuda demais Nesses bichos aqui, ó E a estâmina dele é infinita Ah, não, bambaro Não, bambaro Você não Sai Sai, bambaro Ó o bambaro Berrando na orelha da gente Ai, bambaro Peraí, vou morrer Sai de mim Ô, bambaro Sempre tem algum bicho Pra atrapalhar Galera jogada Não adianta Vocês nunca vão conseguir Enfrentar um bicho solo Sempre vai ter alguém Pra vir atrapalhar Que loucura, né Ainda bem que Só tem um bambaro Aqui pra encher o saco Quebrou Mais um pouquinho Correu Pega você mais um pouquinho Pronto Sempre vai ter algum bicho Pra atrapalhar A jogatina Galera Sempre vai ter Aquele bicho chato, né Fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui Uma Uma paradinha Aqui Vamos pegar aqui, ó Mas é isso aí, galera O ataque tá dando 28, 32, né De ataque, né Isso se Vocês Não utilizarem Nenhum tipo de Poção Pra aumentar Força Pila, né É lógico Que se utilizar Vai aumentar ainda mais O ataque Mas isso nas partes Que ainda não quebraram, né Quando as partes Foram quebráveis, né E quebrando aos poucos Com certeza O ataque vai Aumentar ainda mais Vai aumentar ainda mais Então vambora Vamos lá Deixa eu deixar aqui na Bebida quente Ô doido Ei doidão Desceu Cansou Olha que milagre Quebrou, hein Aí tá quebrando, galera Ó 29, hein Na cabeça Ai que beleza Cansou, rapaz Olha Olha que Coisa Mas ele cansa Mas é aquela Canseira Que eu nunca vi Olha isso Ai que loucura É um fuzil arco Que você tem que acertar Aí próximo Do monstro Né, galera Olha aquela Canseira Caiu O ataque É uma beleza Eu gosto demais Desse fuzil arco Galera É um dos meus Prediletos Aqui Os preferidos Aqui Esse fuzil arco Com munição Aqui Dispersa Eu gosto demais Dele Eu acho ele muito bom E dá um dano Muito forte Mesmo Dá um ataque Muito bom Vai embora Me leva junto Me leva junto Bora Bora lá Toma mais uma poçãozinha Aqui pequena Eu acho que eu também Vou tomar aqui Bebida quente Né Só pra Garantir Bom Agora ele ficou nervoso Olha Pulou pra trás Dá o berrinho dele Meu agitador Agradece Nós machucamos bastante A pata dele Agora na patinha Ah beleza Tá vendo galera 34 A gente já conseguiu Firer ele bastante O ataque já aumentou 34 de ataque A gente já conseguiu A gente já conseguiu Então já tá dando um dano Bem mais Mais forte Tá dando um dano bem melhor Quanto mais você ficar perto do monstro Mais vai ser o dano galera É um fuzil arco aí né Como eu falei Pra ser utilizado próximo do monstro Então Quanto mais próximo você tiver Mais vai ser o dano Por isso que é interessante Deixar aqui o muro de ferro Pois vocês vão sempre estar defendendo O Tigrex também galera Pra quem não sabe Ele também sofre muito dano de raio Muito dano de raio Mas eu aconselho Utilizar esse tipo de fuzil arco Aqui que tem a defesa Olha só na caveirinha Já encaverou Deixamos ele na caveirinha Agora é só capturar galera Eu aconselho utilizar esse tipo de fuzil arco Pois tem defesa né É... Ele dá muito dano Nessas corridas dele É muito dano É um dano cabuloso É hit kill Depende também da vida da pessoa Pode ser hit kill Ou pode não ser Eu gosto muito de utilizar Esse tipo de fuzil arco Aqui pra estar encarando o Tigrex Né Pois eu consigo ter uma defesa boa Consigo defender esses ataques dele Então eu sempre estou encarando o Tigrex Com... Com esse fuzil arco aqui Olha ele tá parado ali Eu vou botar aqui Ih o Bambaro também tá ali Deixa eu tentar pôr aqui Ele já me viu E eu fui pro lugar errado Vamos ver se ele cai aqui ó Atrae ele pra cá Vem bicho Caiu Caiu na armadilha Ae galerinha Oba Caiu na armadilha Isso aí galerinha Tá aqui a build Fuzil arco pesado Para Munição aí Dispersa Ou melhor fuzil arco Que eu Que eu achei aqui no jogo Que tem no jogo Né Não tem ou tem Ainda melhor do que esse Então é isso aí Valeu galerinha Até a próxima E fui